Você já parou para pensar por que as empresas usam mascotes? Qual o segredo por trás disso? Ou então, como criar um mascote? Bom, isso tudo você vai aprender nesta aula. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do canal e na aula de hoje você vai aprender a como criar um mascote de modo fácil. Vamos ver o passo a passo e o porquê muitas empresas usam personagens para promover seus produtos. Bom, iniciando a nossa aula sem enrolação como é de costume aqui do canal, vamos seguir em frente. O que é um mascote afinal? Um mascote é uma figura ou um personagem ou um símbolo que representa uma equipe, empresa, uma organização. Você já deve ter visto mascotes, por exemplo, de times de futebol, um mascote de um evento, um mascote de uma marca em especial. Como esse que você está vendo aí embaixo. Nós temos aqui, por exemplo, o mascote do McDonald's, do Sucrilhos, da Duracell e diversos outros. Você certamente já viu esses mascotes, já fez uso de produtos que têm esses mascotes. E eles existem por quê? Para promover uma identidade visual única. É para isso que serve. Para que você bata o olho nesses desenhos, nesses personagens e você já associe eles automaticamente com uma marca. É para isso que eles existem. Certo? Continuando aqui, o mascote vai fazer com que a empresa tenha uma presença para o público. Vai fortalecer a identidade da marca. Cria uma conexão emocional entre a pessoa e o produto. E isso faz com que os clientes reconheçam a marca com mais facilidade quando eles veem o mascote. Se você parar para pensar, por exemplo, olhando essas imagens que nós temos aqui, né? Nós temos aqui o palhaço, o tigre e temos o mascote da Michelin. Que outra empresa de pneus que você conhece que tem o mascote? Pode até haver outras, mas a da Michelin ficou tão caracterizado que você já associa ele à marca. E se você pensa num pneu, você logo já vai pensar no Michelin, logo no começo, né? Então, logicamente existem outras marcas fortes no mercado, né? Mas a associação do mascote ao produto faz bastante diferença, tá bom? Vejam mais exemplos, olha, para vocês entenderem sobre as vantagens de se usar um mascote para uma marca, né? Nós temos aqui, por exemplo, o mascote ficar na memória da pessoa, a pessoa reconhecer a marca com facilidade. Por exemplo, nós temos aqui esse mascote, ele é da Sadia, certo? Mas se vocês, se eu não falasse para vocês, vocês já saberiam o que é da marca. Ele não precisa ter o logotipo, não precisa ter os desenhos da marca, nada disso. Apenas a presença dele já faz com que você memorize e se lembre da marca, certo? E ele gera um apego emocional também. Tem mascotes que você deve se lembrar da época da sua infância, que você gostava de algum produto. Eu vou falar sobre isso logo mais. Atratividade para o público infantil. O público infantil, quando estiver no mercado com a mãe, vai preferir, vai pedir produtos do mascote que eles gostam mais. Você vai diferenciar a sua marca dos concorrentes, fazer uma comunicação divertida e amigável. São vários, né? Olha, representar valores da marca, facilidade da comunicação. E aí vai, né? Até mesmo para adaptação a culturas locais, viu? Quando você vai levar o seu produto para um outro país, muitas vezes o seu mascote, sendo caracterizado com a roupa, com o visual que lembre a cultura local, isso daí vai fazer a aceitação do seu produto ser melhor, certo? Então, olha quanta coisa está envolvida em um mascote. Parece coisa simples, né? Mas é uma coisa complexa e muito, muito importante para empresas, viu? Eu separei aqui alguns exemplos de mascotes que eu me lembro bem da época da minha infância. Quando eu era mais jovem, eu tive contato. Como é, por exemplo, o Chester Sheeta, que é esse personagem que é da Cheetos. Ele tinha história em quadrinho, tinha desenho, tinha um jogo de videogame, tudo desse personagem. E cria um vínculo emocional com a gente que você, logo quando vai pensar num salgadinho, você já pensa nessa marca. Porque o mascote fez isso. O trabalho que eles fizeram com o mascote, viu? Quero ver um outro exemplo de um mascote que eu quero ver se vocês conhecem, tá? Vocês lembram deste mascote aqui, olha? Este mascote aqui é o Kobi. Ele foi um mascote de uma Olimpíada que teve. E eu lembro muito bem deste mascote porque ele tinha um desenho animado dele, passou na cultura. E o trabalho que foi feito com este mascote fez com que fosse memorável. Eu não consigo esquecer. Quando eu penso no mascote de Olimpíada, eu lembro deste mascote, eu nem lembro de outros. Logicamente, eu sei quais são outros, mas este foi o que mais me marcou na época em que eu o vi, certo? Um outro exemplo de um mascote, olha, este daqui, que é o Jotalhão. Ele é um personagem do Maurício de Souza, mas ele foi usado muito tempo na marca Sica, que é uma marca de molho de tomate. E ele aparecia na propaganda conversando e fazia piada e tudo mais. E eu sempre, sempre parava para assistir quando era criança. Eu parava para assistir quando aparecia este personagem. Então, eu queria saber de vocês aí, olha, tem algum mascote que marcou vocês? Que vocês se lembram com carinho? Ou que na sua infância fez um diferencial para você gostar de uma marca ou de um produto? Eu tenho certeza que se vocês pensarem bem, vocês vão encontrar um mascote. Deixe para mim aqui nos comentários que eu vou fazer a questão de saber e conversar com vocês a respeito. Bom, continuando, né? Então, afinal, já que vocês entenderam como é importante um mascote, como que a gente vai criar um mascote? Então, existe um passo a passo, tá? Existe uma sequência de fatores, de coisas que você tem que fazer para você criar um mascote seu, ou para a sua empresa, ou para o seu cliente, se você for um designer. Então, eu separei aqui uma sequência de informações para facilitar este processo, tá bom? E eu vou usar o exemplo do meu mascote, que é este mascote aqui, que é o Tom. É o mascote nosso aqui do canal, tá? Então, cada um dos passos, você está usando o exemplo do Tom, que vocês vão entender, vai ficar mais fácil para vocês entenderem os passos da criação, tá bom? Bom, primeiro aqui é definir o propósito e personalidade do mascote. Então, você vai pensar, por exemplo, qual é o objetivo deste mascote? Por que você está fazendo ele? Ou então, ele vai representar a sua empresa ou apenas um produto em especial. Existem mascotes que representam apenas um produto da empresa, ele não é usado muito em outras divulgações. Também, você pode definir a personalidade do seu mascote. Se ele vai ser mais sério, vai ser amigável, vai ser um esportista. E assim vai, né? Um exemplo, no Tom, que é o meu personagem, eu escolhi um astronauta para ser o personagem da marca aqui do canal. Aí você pode pensar assim, mas por que um astronauta? Não tem nada a ver com design gráfico, né? Eu ensino design gráfico, a gente dá cursos aqui e eu escolhi um astronauta como personagem, né? É porque no começo, quando eu comecei a fazer os vídeos para o canal, tudo isso para mim, toda essa parte do YouTube era um mundo novo, uma coisa nova que eu não tinha conhecimento. Para mim, eu estava explorando algo desconhecido. Fez muito sentido para mim escolher um astronauta como personagem. Assim como eu imagino que seja, para qualquer pessoa que está entrando no mundo do design gráfico, a pessoa que está começando a aprender, ela está entrando num mundo novo, num universo novo de informações. E eu acho que o astronauta representa muito bem isso, dependendo do conceito que a gente for usar ele, certo? Algumas características dele, explorador, curioso, inteligente, persistente. Então, eu tento colocar nas ilustrações, onde eu uso ele, ele em poses e em diferentes aspectos, representando essas qualidades, certo? Então, primeiro você vai definir o propósito, tá? Esquece do desenho, você não está fazendo desenho ainda, você está apenas pensando no conceito do seu mascote, beleza? O segundo passo vai ser você fazer uma pesquisa para que você se inspire. Então, você faz uma pesquisa sobre mascotes semelhantes ao que você está pensando. Ah, eu pensei num tigre. Então, procura no Google lá, mascotes tigre. Ou então, não, eu pensei num galo. Aí você procura no Google, mascotes do animal galo. Aí você vai encontrar um resultado de imagens assim, olha, que vai te ajudar a ter uma noção do caminho que você quer seguir, certo? Você, por exemplo, pode observar o design, as cores, as características que os mascotes têm, como eles estão representando as empresas. Ou então, no caso, se for apenas um personagem, né? Se esse personagem vai casar com as suas ideias, né? O meu mascote, o Tom, eu me inspirei muito nesse desenho aqui, olha. Esse desenho aqui é uma série de desenhinhos desse astronauta que tem no site VicTease, você encontra no Freepik também. E eu comecei gostando muito dele. E a partir dele eu fui tendo a ideia, fui mudando o layout, o desenho e fazendo o meu personagem. E vocês podem fazer algo parecido também para vocês. Procurem empresas do mesmo segmento que a sua e veja que mascotes que eles usam para que você tenha ideias para criar o de vocês. Você não precisa copiar, mas pelo menos vai surgir uma ideia para que vocês criem algo interessante, certo? Então nós vamos ao próximo passo. Na sequência, você vai esboçar suas ideias. A ideia é você fazer rabiscos do seu personagem, para você começar a tentar enxergar como ele vai ser de fato. Nesta etapa, você vai fazer variações desse mascote. Vai fazer ele mais magro, mais baixo, mais alto. Ele com um rostinho diferente, com expressões faciais diferentes. E até que você vai chegando no modelo que você acha que é o mais parecido com o que você tem em mente. Que vai ser o modelo final, no caso, o desenho final que você está buscando. No meu caso, eu trabalho com desenho, então para mim é um pouco mais fácil fazer essa etapa. Se você não for um desenhista, você pode ter a ideia e contratar um desenhista para que ele faça, no caso, a ilustração para você. Então existem sites aí, como o 20pila.com, o freelancer.com, onde você encontra profissionais lá, desenhistas de qualidade, que vão poder te ajudar nessa etapa da criação do desenho do mascote, tá bom? Então, mas basicamente é isso. Você vai fazer desenhos até chegar no modelo que você fala assim, não, este é o visual do meu mascote. Está pronto para que eu dê segmento. Aí, a próxima etapa vai ser você escolher elementos para o seu mascote. Você já criou o visual? Então preste atenção nas cores que você vai usar. Se você vai colocar nele aspectos que vão identificar a sua marca nele. Colocar o seu logo pequeno nele, um detalhe que lembre o seu logo. As cores da sua identidade visual. Por exemplo, no caso do Tom, que é o meu personagem, eu segui aqui usando as cores que eu costumo usar na minha marca. Então as cores das thumbnails, as cores de diversos posts, diversas coisas que eu crio, eu sempre uso essa paleta de cores. E se você for ver, é essa a paleta de cores que está no meu personagem, tá? Eu inseri aqui no meio dele, como se fosse um botão por onde vai energizar o personagem, né? Que ele é cheio de luzes, você está vendo? Ele tem esses LEDs que ficam contornando a roupa dele. Então a energia central viria do logotipo que está logo aqui no meio do personagem. E nas luvas dele, nos braços dele, na verdade, né? Eu coloquei o símbolo do Play do YouTube nele. Já que está aqui envolvido com o canal, mas é discreto, é como se fosse um detalhe da roupa dele. Que se você não soubesse disso, se você não visse essa explicação, talvez você nem percebesse que esse daqui seria o símbolozinho do Play sem que eu falasse, tá bom? No caso do personagem, eu esqueci de mencionar lá no ponto 1, onde você escolhe o nome e tudo mais, que esse personagem Tom, eu me baseei na música do David Bowie, que é aquela Space Oddity, que é a Odisseia Espacial, né? Que ele tem um astronauta na letra da música que se chama Major Tom. E o Tom, ele se perde no espaço. Então ele sai e na música ele se perde e acaba vagando pelo espaço. Perde-se contato com ele, né? Então, esse é o meu personagem, baseado apenas no nome, né? E ele está entrando num mundo novo, num espaço novo, onde ele vai explorar diversas coisas novas pra ele. Depois que você escolheu esses elementos, está na hora de você digitalizar o seu personagem. Aí, nós vamos fazer um desenho dele digital. Você pode fazer isso usando o Illustrator, usando o CorelDRAW, o Photoshop, qualquer outro programa que você goste de trabalhar, tá bom? No meu caso aqui, esse desenho eu estou fazendo usando o Procreate do próprio iPad. Eu gosto muito de desenhar utilizando o iPad. Eu acho que te dá uma liberdade muito agradável pra criar. E o Procreate do iPad, ele faz o desenho em boa resolução. Você consegue exportar no formato PSD, em camadas e tudo mais. Então, a maioria dos desenhos, eu faço nele sempre. Todos os desenhos do mascote que você viu no canal e outras ilustrações que eu acabo fazendo, eu sempre faço usando o Procreate, tá bom? Eu gosto de desenhar no Photoshop também. Eu acho interessante. Mas o Procreate, eu acho que é uma ferramenta bem legal de desenho e eu acabo gostando de fazer nele, tá bom? Repara pra vocês verem ali no desenho que eu estou colocando sombras, luzes. Eu vou colocar também o brilho que eu mencionei pra vocês. Eu uso um pincel de brilho pra colocar a luz da roupa dele. Então, todos esses detalhinhos aí são coisas que vão enriquecendo o personagem dependendo do conceito que o seu personagem quer transmitir, tá bom? Continuando, olha. Você já fez o personagem em formato digital. Agora, você vai fazer ajustes no personagem, tá? O seu personagem, ele está correto? Tem coisas que tem que mudar nele? Aí você vai vendo detalhinhos que podem ser alterados, coisas novas que você pode inserir nele. É um estudo após a criação, certo? Você já fez o desenho inicial dele, já fez o desenho digital. O primeiro desenho digital, ele vai ser o pontapé pra você ir refinando ele. Então, a partir daí, você vai refinando, ajustando. Repara pra você ver que no desenho anterior, ele estava com as pernas mais compridas, ele estava com os braços mais compridos. E eu fiz ele depois com a perna bem pequenininha, assim. Estilo aquele tipo de desenho que é o shibi. Shibi, né? Que é um desenho tipo mangá, onde os personagens são baixinhos, com os bracinhos e perninhas curtinhos. Então, eu me inspirei mais nisso. Eu ajustei o personagem pra ele ficar mais assim, certo? São ajustes de pós-produção no personagem. Depois disso, você vai passar pra etapa de apresentar o seu personagem pra algumas pessoas. Então, você vai mostrar seu personagem, vai ver a opinião delas, ver as críticas, ver o que elas acham, se elas acham que lembra a marca ou não. E daí, você vai pegando o feedback das pessoas pra poder ver se há necessidade de fazer algum ajuste nele ou não, né? Lembra que opinião ou sugestão é pra você ver e analisar, né? Você não é obrigado a seguir, mas você, de repente, recebe uma ideia que seja boa pro seu projeto, certo? Continuando, a próxima etapa vai ser finalizar o design. Você já finalizou seu mascote, já está definido. Agora, o que você vai fazer? Você vai fazer desenhos dele em poses variadas pra que você use em suas peças, que você use nos seus anúncios, nas suas propagandas, nos seus vídeos, aonde você for usar este mascote. Então, você vai criar imagens de boa resolução, imagens que dê pra usar grande, numa impressão. E daí, na continuação, né? O próximo ponto é integrar ele à identidade visual. Então, sempre que você for fazer um anúncio, uma peça gráfica, tenta achar um cantinho pra encaixar o seu personagem. Não precisa obrigatoriamente estar em tudo, né? Mas, sempre que possível, adicione ele num espacinho das suas peças gráficas pra que ele seja sempre lembrado como parte integrante da sua marca. Isso deve facilitar bastante a associação das pessoas, do personagem com o seu produto. E, por último, né? Promover o mascote. Promover ele. Você vai fazer campanhas de marketing, você vai usar ele nas peças diversas que você for produzir, como no caso eu coloquei aqui como exemplo. Tem aqui, essa daqui é uma capa de um vídeo. Tem várias capas de vídeo do YouTube, miniaturas, que eu uso o personagem. As entradas dos cursos do canal, eu coloco o personagem sempre em movimento ali. Então, eu faço uma pequena animação de 3, 4 segundinhos no começo do curso, e o personagem aparece ali, né? Mostrando que você está entrando no ambiente do personagem. Então, isso daí tudo vai fazer a pessoa associar o personagem à sua marca. Você pode brincar com o seu personagem, fazendo ele de formas variadas. Por exemplo, usar na foto de perfil da sua empresa, no contato. Você pode fazer brindes com esse personagem, um chaveirinho, uma caneca e coisas do tipo. Coisas que vão fazer as pessoas memorizarem o seu personagem e associar ele à sua marca, certo? Então, é para isso que serve o personagem. Este é o passo a passo. São 10 passos aí que eu dividi para ficar fácil de vocês seguirem. E o desafio para vocês está lançado. Será que você consegue criar o seu mascote? Então, se você tem essa ideia, se você está com isso em mente, tente fazer um mascote e você pode compartilhar comigo. Manda para mim lá no Instagram. O arroba do canal está aqui no YouTube, facinho, na descrição. É arroba canal Coisas e Designer. E você me mandando. Eu vou dar o feedback para vocês. Vou falar o que eu achei. Se está legal. Eu posso dar uma sugestão também. Mas a ideia é que vocês tentem fazer. Aprendam a fazer. Porque este é um serviço que vocês podem oferecer para os seus clientes. Tá bom? E lembre-se que existem alguns sites que vendem mascotes. Como é o caso, por exemplo, do Freepeak. E outros sites aí, a própria Adobe mesmo, no banco de imagens da Adobe. Existem mascotes prontos lá que você pode pegar eles, fazer uma modificação nesse mascote e utilizar na empresa. Ou utilizar para o seu cliente. Tá bom? Então, vejam aí. Usem a sua imaginação e crie o seu mascote. Se você gostou dessa aula, se essa aula foi útil para você, se te acrescentou algo, dá um joinha para mim neste vídeo. Que isso ajuda bastante a gente aqui do canal. Tá bom? E se você não for inscrito ainda, se inscreve. Porque sempre vai ter vídeos variados com temas assim. Que vão tornar o seu serviço de design, seu serviço de criação, um pouco mais fácil. Eu vou tentar dar os caminhos ali, os atalhos para vocês serem profissionais cada vez melhores. Eu espero vocês na próxima aula. Eu vou deixar aqui na tela algumas recomendações de vídeo para vocês. Veja mais um vídeo e fica comigo mais um pouco. Até a próxima aula. Valeu!